Bota a piqueira em seus atos Encantava o boi no mato Pra os vaqueiros correr só Nega Sabina Os vaqueiros de Sergipe Se uniram com os baianos Os vaqueiros de Alagoas Vieram fazendo os prantos Pra correr o forasteiro Que assombrava os vaqueiros No solo pernambucano E por mais de cem carreiras São as que eu tenho na memória Os vaqueiros de Águas Belas Nossa Senhora da Glória Três dias correram por mim Não virão pra onde foi Voltarão com tanta história O vaqueiros viam voe Aí saiu apressado Na frente perdiam ele Por Deus ficava enganchado Nega velha pensativa Dizia enquanto eu for viva Tudo não será pegar Esse ano é um dia Nossos vaqueiros encorados A negra velha se espantou Nosso corpo fatal Esse voo não correu só Desta vez o cativão A gente foi quebrado A gente foi quebrado O lugar de Célio Silva No palanque improvisou E os vaqueiros na madeira De repente buzinou O corpo já está pegado E o cativão foi quebrado E a negra velha chorou O corpo já está pegado O corpo já está pegado Quando os vaqueiros pegou O corpo já está pegado Foi rezado uma oração E a vaqueira amapalou Honramos nossa carreira Neira velha feiticeira Se o cativão não morreu Pra terminar a toada Agradecemos aos companheiros Que esquiva